Olha aqui pessoal, vem que tem como tá hoje, né, aqui as reportagens chegando, o fogo, graças a Deus foi amenizado, né, não consegue ver dentro, tem, será que tem? Aqui ela é do lado do Matheus, o Mico Tacarejo, gente, foi um fogo, foi um fogo, dava de ver lá de casa a fumaça, aqui, a fumaça. Ainda tem um ganchinho de fumaça, ainda até a fumaça, ainda tá grande, grande, tá grande.